Briguei com minha mulher pra caralho. Aí é padrão, né? É padrão também, né? Bobeira. O pior é brigar com a mulher sem ter mulher. Verdade, velho. Não é namorada porra nenhuma. Pegou só a parte ruim. A parte ruim, meu cara. Não, você já pensa assim, o bom que aqui vai ser só a parte boa. Eu fico a semana inteira, eu tava aqui até agora de chegar. Trabalhando? Eu tava aqui, ó, brigando. Ah, deixa eu ver, ó, vou abrir a mensagem aqui. Boa. Só no jogo virou isso. Que hora que eu cheguei aqui? Cinco. Cinco. Aí, ó, quatro e meia. Ela mandou, quer que eu falte aula aí pra conversar? Eu falei, não. Ela tem certeza, eu falei, nada vai mudar. Pra conversar aquela... Aí eu errei o nome dela. Não, não. Ah, não, mas é porque... Não, é tipo assim... Acontece. O nome dela é... É tipo, eu vou falar... Botar dois E no lance, entendeu? Foi isso. Tem dois E que? Eu não quero falar o nome dela. Dois E. Mas aí é corretor, né? Corretor, querido. Foi corretor. Corretor é foda. Ainda errei o meu nome, mas ok. Eu falei, foi sem querer. Não quero conversar. Tudo bem, então. Boa entrevista aí. Eu falei, ah... Só que aí ela mandou agora. Depois a gente mandou o link pra ela. Só queria me entender com você. Falei, pô, tô brigando. Sei que a mulher é foda. Só que... É, agora quando sair isso aqui eu tô terminado. Tô solteiro. A partir de... Não, já tô solteiro. Eu já tava solteiro, né? Porque eu não tô namorando também. Não tô namorando. E a mulherada já vê que você gosta de praticidade, né? Não de... Não tô namorando. Enfim. Casa, casa é ótimo. Também que isso aqui vai dar lá pro meio, ela não vai ter... Ela não vai querer. Mas casa que é legal, cara. É bom. É, é. É bom. É igual pular na piscina fria, né? É bom pra caralho. Primeiro que pula, fala, ah, tá gostoso. Aí todo mundo... Na piscina fria do caralho. É bom. Tô falando isso que é bom. Você é casado? Sou. Não, porra. A vida de casado é bom. Ah, tá aí. Você é casado também? Não. Você é solteiro? 100%? Sim. Feliz. 100% não. Se juntar tudo, dá... Não, os três casamentos. Eu nem lembro onde a gente tava. Espero ter acabado os três até esse episódio sair. Acabado os três. Não, invariavelmente, a hora que esse episódio cair, vai acabar os três, então... E o meu também, ele aqui, também vai acabar. Deve virar umas coisas. Deixa ele virar. Vamos no plan. Então, manda um direct aí, um garoto. Cara, até agora que eu vou mesmo. Não, bom que ela não vai ver, mas vai ter corte. Então, só o corte dá pra mandar pra ela também, se for o caso. Corte do jogo virou. É, exatamente. Fudeu. De alguma forma vai funcionar. A briga mais grave foi a última. Sério. Não, então é recente, porra. Hã? Briga feia, então é recente. Se essa aí foi a briga feia, começou ontem? Não, não, não. Começou ontem, ontem, ontem? É, final de semana todo, obrigado. Não, não, eu digo relacionamento, começou ontem. Pra essa briga ter sido a pior? Ah, não, foi, foi. Foi, comecinho de janeiro. Tem pouco tempo, tem relativamente pouco tempo. Tem uma... A minha sócia, minha sócia lá em Campo Grande, ela disse que nunca brigou. Ah, ela é casada com você? Não, ela é casada com o marido dela. Não, a minha esposa também é minha sócia. Mas tem uma outra sócia, também engenheira. E ela disse que nunca brigou com o marido dela. Nunca. Falo, caralho, que massa, Carol. Parabéns. Carol, abraço pra você. Aí a gente foi, marcou uma confraternização do escritório e tal. A gente fica conversando com o Rafa. O Rafa é o marido dela, né? Fica conversando com o Rafa e toda vez, no outro dia, ele tá com as ideias muito loucas. Fala, não, vou comprar uma moto, vou não sei o quê, vou não sei o quê. Aí a Carol fica putaça, né? Fala, ó, não vou mais deixar o Rafa aí nas reuniões do escritório. Passou a brigar, depois conheceu vocês. Falei, Carol, tem que aliviar a pressão do Rafa, porque uma hora ele vai explodir, ele vai lá no céu, tem que ser, ó, vai dando vazão pra essa pressão dele aí, se na hora que brigar o bicho pega. Então é bom, cara, brigar é bom. Não sei se é bom. Se tiver opção, é melhor não. Termina essa porra. Então, o cara é engenheiro mecânico.